Olá, amigos! Sejam bem-vindos! Que saudade de vocês! Vamos agora, hoje é o dia da festa, é o dia da arrancada. Vamos agora botar o equipamento de proteção, equipamento de piloto. Aqui está, são muitos equipamentos que a gente tem aqui para colocar liberados. Ó, tem vários. Eu gostei desse azulzinho aqui, ó, cor púrpura, a minha cor preferida. Acho que eu vou botar o azulzinho. Está bonito. Vamos lá, o azulzinho, esse aqui. Agora, antes de começar a arrancada, a gente tem uma coisa para fazer. Valeu, faça como eu vou fazer, tá? Para dar a configuração certa para o seu carro. Você vai em configuração e depois vai em configuração de corrida. Configuração da corrida. Ah, desculpa, assistência. Aqui em assistência você deixa tudo como está aqui, ó. Principalmente o câmbio manual com embreagem. Tá, rapaziada? Deixa tudo como está aqui, ó. Ó, câmbio manual com embreagem. Tem que ser assim, danos, cosméticos, retroceder ligado, assistência de fricção ligada e assistência de colisão ligada. Tudo como está aqui. Você pausa o vídeo e faz a anotação no seu equipamento, valeu? Estamos agora aqui na pista de teste. Vamos dar uma testada. Aqui está o Fireline, né? Vamos dar aquela testada básica para ver se tudo vai ocorrer bem. Vamos lá. Aqui é dentro do carro. Tá top demais. Show de bola. Agora a gente vai se arrancar para lá. Vamos se arrancar. 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 Ganhamos a primeira posição Estamos bem no campeonato Dentro dos três primeiros Somos o primeiro Arrecadando aqui grana E vamos cair dentro agora Primeiro lugar Somando grana E vamos continuar com o evento aqui Vamos lá Primeiro lugar Primeiro lugar Primeiro lugar Primeira posição Vamos comemorar Mais grana Aqui no canal Aqui é os rachas dentro da lei Ai rapaziada Que eu estou fazendo Só que tem uma diferença Lá é fora da lei É em ruas Aqui é dentro da lei Pois é em circuito Eu não faço nada que é fora da lei Mas tudo que é dentro da lei Mas tudo que é dentro da lei Aqui é dentro de circuito Valeu rapaziada Para enfrentar mais oponentes Tiramos só uma vez em segundo O resto foi tudo em primeiro Valeu rapaziada Vamos lá E aí E aí E aí E aí Essa corrida foi demais, essa arrancada, pois conseguimos alcançar o cara. Conseguimos alcançar ele, tipo uma rede, um anzol, pescamos o cara. Conseguimos alcançar ele e passar. Conseguimos alcançar ele, tipo uma rede, um anzol, pescamos o cara. Conseguimos alcançar ele, tipo uma rede, um anzol, pescamos o cara. Conseguimos alcançar ele, tipo uma rede, um anzol, pescamos o cara. O cara para trás, vamos para o campeonato de carros antigos. Vamos lá, vamos lá. Então rapaziada, até agora fluiu tudo bem. Olha, o Discover Turbo tem a linha completa, tá? Da Discover, dessas corridas. A linha completa. É fascinante, entende? Estou fazendo aqui uma game bem similar ao Discover Turbo, né? De corridas, rachas. Mas aqui só muda porque aqui é dentro da lei, tá? Incrível que pareça, teve uma corrida no Discover Turbo em corridas elegais que até um pastor correu. Ah, 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 ah. Ganhamos aqui, ó, do Forza Horizon, o troféu. Parabéns, você completou corridas mensais. Parabéns, você separou pergunta. Ganhandoida, quem joga vai Dark船 foi? Parabéns, você seeing o caminho? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.